Álvaro Neves, mais uma vez eu agradeço a você, a todos os seguidores do seu blog. E o que eu tenho feito na minha campanha? Eu tenho tentado levar uma mensagem de mudança e de resgate da nossa cidade e da população de Calo Filho. Eu entendo, Álvaro, que as coisas na cidade precisam mudar. Nós precisamos implantar na nossa cidade um choque de gestão. A cidade tem que se voltar agora para o povo cabocliense. A nossa cidade não pode ficar abandonada. A nossa cidade, como eu tenho dito, é uma cidade rica. Eu entendo que as coisas vão mudar. A população está acordando. A população está entendendo que hoje ela precisa não de político no governo, e sim de gestores. Pessoas comprometidas. Pessoas que têm, sim, ideais de futuro e de buscar o desenvolvimento e a melhora para a nossa cidade. Com nossas crianças na escola, nossos pacientes sendo atendidos nos seus respectivos hospitais. Cabo Frio está doente. Cabo Frio está na UTI. Precisamos resgatar a nossa cidade. Precisamos devolver a essa cidade a saúde, o que ela merece. A cidade de Cabo Frio não pode mais continuar a amexês desses políticos que nada fizeram por ela há 22 anos. E agora, ó, eu tenho observado que candidatos, até bons, bons candidatos, se unem com pessoas que vêm de governos passados, que destruíram a nossa cidade. Eu acho que se essas pessoas foram capazes de causar um dano irreversível ao governo passado, o que poderão fazer com este novo governo? Então, eu penso que não se basta mudar apenas uma parte, tem que se mudar todo o cenário político da nossa cidade. E eu agradeço muito a população de Cabo Frio, que tem nos recebido com muito carinho, que tem entendido a nossa mensagem. E eu digo, a mudança é agora. Carlão Prefeito, PHS 31, pelo bem de Cabo Frio. Carlão, muito obrigado. O blog Álvaro Nézio deseja você felicidade nessa eleição, tá? E quero te dizer que o seu vídeo, a sua fala, foi uma das mais visitadas dentro do meu blog. Eu fico muito orgulhoso disso, né? O seu blog é um blog de grande alcance, é um blog sério, é um blog que não tem partido político. É um blog independente. E isso me deixa muito feliz. As pessoas que estão visitando a nossa página, estão tendo a oportunidade de conhecer não somente a minha, minhas propostas, o que eu quero para a nossa cidade, mas como os demais candidatos. Eu acho que seria interessante, eu não fico feliz de estar sendo mais visitado. Eu acho que todos tinham que ser muito bem visitados. É da forma que você leva ao povo a informação de cada candidato, com quem ele está aliado, com quem ele está associado. O povo precisa ter esse conhecimento para que assim possa fazer a melhor escolha do futuro da nossa cidade, das nossas crianças, das nossas mulheres, de nossos idosos, enfim, de Cabo Frio. Muito obrigado, Carlão. Obrigado, Álvaro. Obrigado.